Tio Mix Produções 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 Ela ralou no chão, e o papai fica doido Ralandi que canto na dancinha, e elas que ficam no chão E o papai fica doido, quando pica em pina bunda na dancinha do véi Elas ficam no chão, e o papai fica doido Quando pica em pina bunda na dancinha do véi, na dancinha do véi Eduardo Moreira, rapaz Paredinha, pai eterno Meu patrão Gardende, Fortaleza, Galeta, Lagoa Vermelha, rapaz Com o maluco forrozeiro Em casa eu sou cachorro, e na rua eu sou doutor Elas me enchem de amor, me traz esqui na cama, alisa os meus cabelos Não quero nem saber se elas gastam meu dinheiro Eita, Fortaleza Olha a pegada do maluco forrozeiro, meu patrão Composição O patrão é no vale, é nossa Oi mulher Eu tô chegando, já nem sei que horas são Eu tô confuso Eita, Fortaleza O meu parceiro Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Pagadiz Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eita, Fortaleza Eu era lisa Pagadiz Eita, Fortaleza 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 Bora, Gabriel da Mídia Tio Mix Produções Olha a pegada do maluco porrozeiro, meu patrão Os top da mídia, bora Raimundo Filho, tamo junto Olha o duelo na loura e a morena aí, rapaz Sucesso do maluco porrozeiro Grava aí, Renato Bins Olha começou o duelo, quero ver quem vai vencer A loura ou a morena que faz o bombom tremer Quando eu ligar o meu paredão Um bota a mão no joelho e vai até o chão Olha começou o duelo, quero ver quem vai vencer A loura ou a morena que faz o bombom tremer Quando eu ligar o meu paredão Bota a mão no joelho e vai até o chão Eita porrozão! Popular FM, Geovane C10 Cartosos lanches para Babu Farmácia União Eu digo loura ou lourinha faz o bombom tremer Morena moreninha que faz o bombom Quero ver tremer, quero ver mexer Olha que loura, ou lourinha que faz o bombom mexer Morena moreninha que faz o bombom tremer Quero ver tremer, quero ver mexer Quero ver tremer, quero ver mexer E bota pra descer Show Mix Produções Sucesso do maluco Forrosê Chama na pegada do maluco Olha começou o duelo, quero ver Olha a lourou a morena que faz o bombom tremer Quando eu ligar o meu paredão Bota a mão no joelho e vai até o chão Olha começou o duelo, quero ver quem vai vencer A lourou a morena que faz o bombom tremer Quando eu ligar o meu paredão Bota a mão no joelho e vai até o chão Eu digo loura ou lourinha, faz o bombom tremer Morena, moreninha, faz o bombom tremer Quero ver tremer, quero ver mexer Olha que loura ou lourinha que faz o bombom tremer Faz o bombom tremer, quero ver tremer, quero ver mexer Quero ver tremer, quero ver mexer E bota pra descer Bota a mão no joelho e vai até o chão Vai na pegada do maluco forrozeiro, meu patrão Diz que retoque em Jaguaruana Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou E noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou E noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair E nessa faça de amor E parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar, esse é o meu falso Meu parceiro Bruno da Mídia, Gabriel da Mídia, tudo junto Meu patrão querido, ora André Lúcio, Póbulo FM, Dejane Lima Meu parceiro Firmino Divulgações, estourou Galera do Afogado, eita porrazão, bora Anderson Divulgações Eita porrazão, olha o maluco aí falando de amor, hein C.A. Centro Automotivo, Gabriel da Mídia Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Eu conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação, segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim, depois que eu tocar seu coração Sem assistir ou não, mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu sei o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado, eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu sei o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado, eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Eu conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Eu já imaginei sua reação, segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim, depois que eu tocar seu coração Sem assistir ou não, mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu sei o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado, eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu sei o gerro do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado, eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Paca até uma loucura, faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura e sensualidade pura Chama na peca da do maluco Galera do afogado, qual é o patrão Augusto, Lejane Lima E hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, em mexer Sem dar satisfação, sem beijar, sem tocar Ela quer se envolver, a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia é filme com censura e sensualidade pura E a gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém a postura Olha depois da meia-noite é filme com censura e sensualidade pura E gosta de fazer o tá, o tá, o tá e tá tudo Tremendo, rebolando vai O tá, 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 tudo E o que? Vai tremendo o bumbum, vai mexendo o bumbum E faz um movimento no talento O tá, tá, mexe o bumbum, mexe, 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 mexe E faz o movimento O Niel Contabilidade Renê Oliveira, meu patrão Ela é segurança eletrônica Olha que hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer, em mexer Sem dar satisfação, sem beijar, sem tocar Ela quer se envolver, vai até uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Depois da meia, é filme com censura E sensualidade pura E a gata é uma loucura Faz cena proibida e mantém a postura Olha depois da meia-noite, é filme com censura E sensualidade pura E gosta de fazer o tá, o tá, o tá, e tá tudo Vai! O tá, 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 tô Remendo, rebolando, vai Vai, treme o bumbum, vai, treme o bumbum E faz o movimento no talento Mexe o bumbum, mexe, mexe, mexe o bumbum Faz o movimento Chama na pegada do maluco Gabriel da mídia, Davi, Produções do Maranhão Olha, já é bonito, meu patrão Urbano Produções do Maranhão Oi, ei, Jorge Loja Nativa Pensando bem, vocês se merecem A tua história não vai acabar bem Pra que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Tu me traí Cala a boca, pois, estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei? Sou ingrata Chama na pegada do maluco Renato Sport, Bajós Loja Nativa Pensando bem, vocês se merecem A tua história não vai acabar bem Pra que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Olha, agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego! Tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Tu me traí Cala a boca, pois, estava aqui E quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Onde que eu errei Sou ingrata Estoura e firme divulgações Luação Leu de má produções Edson Maropeça Sérgio Balvin Sérgio Balvin Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Assanhadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta 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 aqui Vem no colinho Do papai Senta aqui Senta aqui Vem no colinho Senta aqui 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 Vem no colinho Do papai Senta aqui Senta aqui Vem no colinho Do papai Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, umbral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, umbral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vou sentar aqui, vou sentar aqui E no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vou sentar aqui, vou sentar aqui E no colinho do papai Você tá aqui, senta aqui E no colinho do papai Eita forroze Do maluco, meu patrão Meu parceiro Romielo e contabilidade E eu não meia Olha a forró de varquejada Só pra estação amanhecer o dia O sanfoneiro, olha que toca sem preguiça Eu tô curtindo, tô bebendo e namorando Dançando com a varqueira e a poeira levantando Por favor, meu cantor, me presta o microfone Já tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora vou falar O sanfoneiro Ouvindo a égua pra tocar Ouvindo a égua pra tocar Geomix Produções Ouvindo a égua pra tocar Toca sanfoneiro Puxa o folo e mete o forró pro vaqueiro Ouvindo a égua pra tocar E toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca Ouvindo a égua pra tocar Toca, sanfoneiro Puxa o folo e mete o forró pro vaqueiro Bora, meu patroquerino! Anderson Divulgações Bora, Davi Santos, Alexandre Lima André Lúcio, Popula FM Olha a forró de vaquejada só pra estar se amanhecer o dia O sanfoneiro olha que toca sem preguiça Eu tô curtindo, tô bebendo e namorando Dançando com a vaqueirinha e a poeira levantando Por favor, meu cantor, me presta um microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas agora vou falar O sanfoneiro, o fim do a égua pra tocar O fim do a égua pra tocar Toca, sanfoneiro Eu puxo o folo e mete o forró pro vaqueiro O fim do a égua pra tocar Toca, sanfoneiro Eu puxo o folo e mete o forró pro vaqueiro O fim do a égua pra tocar Toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca O fim do a égua pra tocar Toca, sanfoneiro Eu puxo o folo e mete o forró pro vaqueiro Giovanni Sardes, o moral de Jaguaruna, minha amiga Vanessa Mendonça, diz que retoque Jaguaruna, Ricardo Promoções, estourou, meu patrão René Oliveira, tamo junto! Legenda Adriana Zanotto